Levando a vida te atina, andando de pago em pago Sempre cantando milonga, só o vento me faz afago Abraçada na acordeona, vou vivendo muito bem Cantando para esquecer os falsos carinhos de alguém Cantando para esquecer os falsos carinhos de alguém Alguém passou em minha vida como o vento minuano Que sopra frio e depressa nos panalcos campeanos Deixa a marca onde passa, como chuva passageira Você moreno bonito, deixou minha alma mateira Você moreno bonito, deixou minha alma mateira Vivo cantando milonga pra alegrar o meu boliário Quem canta esquece que sofre, quem sofre tem que cantar Milonga, minha milonga, ajuda a esquecer este amor Acorde ou me acompanhe pra acalmar a minha dor Acorde ou me acompanhe pra acalmar a minha dor E aí